A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 19 versículos 1 a 10 Naquele tempo Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade Havia ali um homem chamado Zaqueu que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico Zaqueu procurava ver quem era Jesus mas não conseguia por causa da multidão pois era muito baixo Então ele correu a frente e subiu numa figueira para ver Jesus que devia passar por ali Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse Zaqueu desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria Ao ver isso todos começaram a murmurar dizendo Ele foi hospedar-se na casa de um pecador Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres e se defraudei alguém vou devolver quatro vezes mais Jesus lhe disse, hoje a salvação entrou nesta casa Porque também este homem é um filho de Abraão Com efeito, o filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido Querido irmão, querida irmã Jesus tem contato com todas as pessoas Acorrem a ele os doentes, buscam o perdão os pecadores Ele se encontra com pessoas que estavam acometidas da ação do demônio E assim por diante Pessoas curiosas que se achegam a ele Publicanos Tanta gente Eram as prostitutas, era a multidão Eram as pessoas perdidas Também os fariseus que dele se aproximavam E não são poucos os publicanos que tem contato com Jesus Mateus, por exemplo, evangelista, era um deles Zaqueu era outro Morava em Jericó Um homem muito rico Publicano Muitas coisas que Transformavam a sua fama Uma coisa muito ruim Ele passa da curiosidade Quero olhar de Jesus Olhar para Jesus Do cima de uma árvore O Senhor que chama Desce depressa Quero ficar em tua casa E ele Antes que Jesus falasse qualquer coisa Eu vou Dividir os meus bens Vou devolver quatro vezes o que eu roubei dos outros Jesus poderia ter dito Não falei nada com você Mas o Senhor logo percebe o que tinha acontecido E diz hoje a salvação entrou nessa casa Que bom se hoje Com as nossas atitudes Nossa abertura de conversão Transformação da vida Se diga também Hoje a salvação entrou nesta casa Palavra de vida eterna Amém 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 Amém